Bom dia a todas e a todos. Fazemos aqui uma saudação especial aos 27 presidentes de igrejas aqui presentes e saudá-los todos na pessoa do nosso presidente Tassilio Bassan, anfitrião e principal organizador desse evento. Parabenizá-lo pela qualidade do evento que nós temos, que se manifesta com a participação enorme de todos os profissionais que aqui se encontram. Queríamos saudar os nossos conselheiros federais também aqui presentes, os nossos conselheiros regionais, as nossas lideranças das entidades que compõem o sistema com fé a CREAS, as delegações que aqui se encontram, especialmente a delegação da Minha Bahia. Um grande abraço para todos que aqui estão. E dizer a vocês o seguinte, de que esse é um momento extremamente especial e favorável, porque, independentemente da lamentável ausência dos candidatos, e aqui foi muito bem citado pelo presidente Marco Túlio de Mello, do esforço que foi feito, de todos os contatos, aos quais eu me somei a eles, quando, junto com a comissão organizadora, tivemos em alguns dos gabinetes fazendo esse convite, reforçando esse convite, porque, antes de mais nada, nós somos um coletivo que tem qualificado o debate nacional. Mais do que nunca, temos a consciência imperiosa de que é necessário se programar um coerente programa de educação, de ciência, tecnologia, inovação que restabeleça e fortaleça as estruturas de planejamento, tanto na área pública, quanto na área privada. no esforço conjunto de pensar essa nação de maneira integrada e, acima de tudo, voltado para um desenvolvimento sustentável. O documento que será apresentado aqui, ele expressa esse sentimento de todos nós, profissionais. E aí é que vem uma questão para mim de um foro muito especial. Em nome do Colégio de Presidente, eu sei que me somo a todos os senhores, nós não só manifestamos o nosso protesto, como repudiamos a ausência desses candidatos aqui. Mas, mais do que isso, mais do que repudiar, nós temos que, mais do que nunca, valorizar esse documento, que é fruto do nosso pensamento, da nossa manifestação, em relação a tudo que podemos fazer em prol do desenvolvimento desse país. principalmente aquele que toca em políticas de inclusão tão necessárias para que a gente possa tocar nesse modelo que continua sendo um modelo concentrador de riqueza e renda, excludente à maioria da sua população. Então, meus companheiros aqui presentes, independentemente da ausência desses que têm a responsabilidade de, a partir de janeiro de 2011, governar esse país, mas nós não pudemos de forma nenhuma arrefecer os nossos argumentos, as nossas armas e tudo aquilo que nós temos na nossa capacidade de concepção, de formulação e de agregar valor a esse debate que hoje o país todo tem. Temos que ter, acima de tudo, a certeza de uma coisa, a população brasileira, nos mais variados rincões, nas suas mais distintas formas de organização, tem observado os movimentos que nós temos dado na direção de criar essa parceria que fortaleça esse tecido social que é tão necessário nesse momento. E não vai ser a ausência desse candidato que vai determinar a nossa recuada. Pelo contrário, vamos avançar, manifestar o nosso protesto, o nosso repúdio, mas, acima de tudo, continuar nessa caminhada da construção desse processo através de um projeto que represente e manifeste o nosso pensar em relação ao desenvolvimento sustentável desse país, com a preservação do nosso meio ambiente, da nossa biodiversidade, dos nossos parques tecnológicos, da nossa capacidade de fomentar, de criar, de construir ciência e tecnologia, garantindo a nossa independência, a nossa automação, a nossa soberania como nação grandiosa que somos. então, meus amigos, a encerrar a nossa manifestação inicial, nós queríamos dizer o seguinte, esse documento é aberto à participação de todos os senhores, a novas contribuições, a tudo aquilo que é necessário para que a gente, mais ainda, venha fortalecer a nossa participação e conquistar de uma forma definitiva o espaço que nos é devido. Queremos desejar a todos um bom dia e que a gente, independentemente do nosso sentimento de repúdio e protesto que a gente valoriza esse momento e esse espaço de discussão política a respeito do que nós temos como contribuição para essa nação. Muito obrigado e bom dia a todos.